Essa morena é danada, se solize bem em mim Eu só quero conversar, uma história tudo em piscina Sua cama rola lobby, pra mim é sacanagem Não adianta fugir da nossa realidade Essa morena é danada, se solize bem em mim Eu só quero conversar, uma história tudo em piscina Sua cama rola lobby, pra mim é sacanagem Não adianta fugir da nossa realidade Sacanagem, 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 sacanagem Se na sua cama rola logo e na minha cama é sacanagem Sacanagem, sacanagem, sacanagem Mas eu tá fugindo da nossa realidade Sacanagem, sacanagem Se na sua cama rola logo e na minha cama é sacanagem Sacanagem, sacanagem Que swigger é essa? Tô de foco Pega que é sucesso Essa morena é grudada, se faliza bem de mim Eu só quero conversar uma história toda difícil Na sua cama rola logo e na minha sacanagem Não adianta fugir da nossa realidade Essa morena é grudada, se faliza bem de mim Eu só quero conversar uma história toda difícil Na sua cama rola logo e na minha sacanagem Não adianta fugir da nossa realidade Não adianta fugir da nossa realidade Não adianta fugir da nossa realidade Sacanagem, sacanagem É sacanagem, sacanagem Não adianta fugir da nossa realidade Não adianta fugir da nossa realidade Não adianta fugir da nossa realidade E CHENUR Não adianta fugir da nossa realidade Tchau.